Bacana demais a região do sul de Minas, é pessoal? Aqui tem um progresso Em todos os aspectos As terras também são boas, né? Chove bastante Bacana demais A estrada tá meio acarregada As carretas, o carro As carretonas Essa verdona aqui Azul, né? Verdão azul O que é aquilo ali, Zeray? Eita Tá nóis Ó a bichona aí Ó a outra lá do outro lado, amarelona, ó Essa daí, ó, zerada Eita, bichão zerado, ó Eita, rapaz A outra aqui, ó Já grande, é comprida, hein? As lavouras de milho Ó aqui, ó, local As lavouras de milho Já na cena O que a gente mais vê Daqui lá pra cá, ó É, esses bichos também É, esses bichos também Aquilo lá Tudo é que sai Tem que Os caras entram Não tá nem aí, não De jeito Rapaz De jeito que eles veem, eles entram Não tem problema, mas tudo é caído, será? Ó, é Aê, tá bichão grande, hein? Transportando progresso no Brasil É, tá O agro não para O agro, é Vocês querem por esse bandido aí da esquerda aí Que diz que o agro é fascista Esse trem que acaba com o agro O Brasil, o maior exportador do time De escurso De grão Aê, pessoal Escuta aí, ó Vocês estavam querendo colocar um bandido aí na Na presidência e falaram mal do agro Né? Pensa aí direitinho Pessoal O sul de Minas aqui é Próspero Acredito eu que aqui nessa região Não tem espaço pra esquerdista, não A corpinha Rodovia Fernão Dias Estamos passando aqui Acho que a gente já deve estar próxima Aqui de Três Corações Marginha Belo Horizonte 326 Campanha 27km 27km Bonito, hein? Tudo bem verde Ó A retorna A terra já Preparada Pronto pra Semear Acho que Acho que é um plantio de Acho que é tomate Aqui ali, ó Ó Borago Santa Rita de Panela Maracujá Maracujá Bacana Ó Aqui, ó Que legal Busce Busce Troc A Maracujá Ó Cor analyse Marinho Bandeirona do Brasil Vai Brasil O Brasil é nosso O Brasil é verde e amarelo Vamos lá O clima está abafado Está abafado para caramba A Urubu As Baixadas de Minas Olha o cafezal Eu acho que é caramba Os cafezal Muita terra por ser preparada Esse ano a fatura vai ser grande Se Deus quiser Linda as imagens pessoal Linda demais Olha o platinho de laranja Laranjal Ali atrás eu falei que era café Mas não era café Não era laranja Olha os pezinhos Carregado Que menininho Mais laranja para caramba Olha o que Vamos lá Olha o pivôzão Eita bichão Eita bichão Eita bichão Eita bichão A estrada tá A laranja Eita bichão Eita bichão